O meu OnePlus 5T mal chegou e já lançou o OnePlus 6. Vem conhecer nesse vídeo agora tudo o que ele tem de novo, as suas características e um pouco da minha opinião. Vamos lá! E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre esse aparelho que muita gente tem interesse, realmente muita gente gosta e é uma marca que tá chamando muita atenção por ser sempre aquela marca que traz um preço bom e especificações gritantes aí, especificações monstruosas, né? Chupa S9, meu OnePlus mandou abraços! E caramba, ontem a OnePlus provou que tem uma força gigantesca. Na sua live de lançamento aqui no YouTube, a transmissão dela pegou quase 200 mil pessoas simultaneamente na transmissão ao vivo do evento, né? Então realmente é muita coisa. Pra você ter uma noção, na live do lançamento do S9 Plus e do S9, não teve nenhum quarto disso. Então, enfim, é realmente muita coisa. Mas antes de começar a falar efetivamente sobre ele, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal. Seja bem-vindo a nossa família, estamos chegando a quase 100 mil inscritos. E eu já tô pedindo pra você se inscrever porque sim, o OnePlus 6 virá para o canal. Já comprei o meu, vai chegar em breve. Com certeza seremos um dos primeiros do Brasil a trazer esse aparelho. Então fica ligado, vamos lá, vamos nessa. Eu queria começar falando sobre as especificações básicas dele. Aquelas coisas que provavelmente você já imaginava que ele viria, eu também, que é o quê? Ele vem com um Snapdragon 845, versões de 6 e 8 GB de RAM, LPDDR4X, que é a memória mais rápida hoje para smartphones. Sensacional demais, não vamos ter problema nenhum como tarefa, até porque 4 GB de RAM já é sensacional e ele vem com versões de 6 no mínimo e 8 GB também. Versões de memória interna a gente tem igualmente aqui no OnePlus 5T, 64 GB e 128 GB. Mas agora também temos a opção de 256 GB, o que é muito bom e é muito bem-vindo, já que ele não tem entrada para cartão de memória, né? Então quanto maior, melhor, porque você compra ali, caso você necessite essa versão um pouco mais cara, mas que tem o dobro da memória. Desse aqui, por exemplo, que tem 128, né? Muito legal, foi muito bem-vindo isso aí. No seu software a gente tem de fábrica o Android 8.1 Oreo, isso mesmo, mas o OnePlus em parceria com o Google já confirmou que ele terá o Android P, muito em breve, inclusive já tem atualização, você pode baixar no site e instalar o seu caso você queira, porque ainda não é a versão final, então é basicamente uma versão de teste, assim como no Pixel você pode instalar, daqui a alguns dias já vai estar disponível, se não estiver agora. Isso se você já tiver o seu, que eu acho que você não tem até porque nem iniciou a pré-venda, né? A pré-venda inicia no dia 22 desse mês de maio. Enfim, na verdade o que mais mudou mesmo foi o seu design, e essa é a hora da gente falar um pouco sobre ele. No seu design agora temos vidro, isso mesmo, um vidro bem semelhante ao iPhone X. E eu pesquisando um pouco na internet sobre o OnePlus 6, eu vi um canal que ele comparava o iPhone X com o OnePlus, e ele falou que com o olho fechado, pegando em um e no outro, a superfície era bem semelhante. Então a gente deve ter uma construção do OnePlus 6 muito premium, assim como no iPhone X, que é totalmente de vidro também, né? E aí agora no nosso OnePlus 6 temos uma traseira e uma frontal de vidro com o Gorilla Glass 5, o que é bem interessante porque a gente tem ali uma proteçãozinha a mais. Tudo isso em três novas cores, realmente mudou bastante, já que a gente não tem mais metal, a gente tem um design bem diferenciado. Então a gente tem basicamente duas versões pretas e uma versão branca. A versão branca tá lindíssima, é uma versão um pouco mais especial, mais limitada, sua pré-venda vai iniciar só lá depois em junho, então a gente vai ter que se contentar com as duas versões mais escuras. Uma delas sendo um preto mais jet black, como dos iPhones, né? E um preto um pouco mais fosco, mas que ainda assim é de vidro, então reflete sim e pode pegar bastante marca de digital. E aí você pode perguntar, Davi, ele veio de vidro porque ele tem carregamento sem fio? Não, ele não tem carregamento sem fio. Então realmente foi só uma jogada de design, foi só uma troca de design mesmo, porque esse design em vidro somente serviu para ficar mais bonito e mais fácil de quebrar, porque no geral ele não tem utilidade na prática como para carregamento sem fio. E continuando na nossa parte traseira, agora temos um design semelhante ao iPhone X com a câmera na vertical, isso mesmo. Aqui no OnePlus 5T a gente tem a câmera na horizontal, no OnePlus 6 a gente tem a câmera na vertical e logo abaixo das câmeras um sensor um pouco mais achatado. De primeira impressão não gostei muito, mas isso aí a gente vê melhor quando chegar aqui. Mas enfim, essas foram as principais mudanças no seu design na parte traseira. E aí é importante também falar que agora a gente tem uma resistência à água, isso mesmo. Eles não especificaram com a certificação IP, se é realmente uma certificação IP ou é só um nanorrevestimento, algo do tipo. Então por enquanto a gente ainda não tem certeza do que pode fazer. Mas no geral ele vai suportar ali um copo d'água se você derramar por acaso, um respingo de chuva. Enfim, se você derrubar e tirar rapidamente provavelmente ele não vai queimar. Isso aí a gente testa em breve, quando chegar o meu eu faço. Provavelmente eu vou morrer do coração quando eu for fazer esse teste, mas eu preciso fazer. Na sua tela a gente teve bastante diferença, bastante mudança mesmo. E aí eu sei que agora é a hora que você vai ficar maluco. Mas antes de eu falar do notch, deixa eu falar as especificações da tela dele atuais. Continua sendo uma tela AMOLED Opti, que é a AMOLED, que é a tecnologia exclusiva da OnePlus. Somente ela tem essa tela AMOLED. É uma tela muito boa aqui no nosso OnePlus 5T. A gente já tem uma tela incrível, então realmente sim, vai ser uma tela tão boa quanto essa aqui, se não melhor. É uma tela de 6,28 polegadas. Realmente é uma tela bem grandinha, mas lembre-se que ele é um smartphone com pouquíssimas bordas. Então não é que ele seja gigantesco, ele simplesmente tem pouquíssimas bordas. E por isso tem uma tela gigantesca num corpo pequeno de smartphone como 5,5 polegadas, que é do mesmo tamanho do OnePlus 5T. A resolução dessa tela é 2280x1080. É uma tela 19x9, a nova proporção da moda, que inclusive está um pouco mais esticada do que essa de 18x9. Ela é 19x9, então é um pouquinho ainda maior. Ela tem um design 18x10, 2.5D, que ajuda bastante, deixa mais bonito aqui a nossa frontal, um pouco mais curva. Isso é uma característica interessante também, que deixa o smartphone mais frágil, mas deixa mais premium. Eu acho que é isso que a OnePlus quer. E aí para completar, para que você tenha ainda mais usabilidade nessa tela gigantesca, eles implementaram uma forma de você não ter que usar os botões virtuais do nosso OnePlus. Então você tem gestos, isso mesmo, gestos até que semelhantes com o iPhone X, que não foi o primeiro a implementar esse tipo de coisa. Tudo bem, você provavelmente já sabe disso. Mas de qualquer forma ele tem gestos agora, para mostrar a tarefa, para voltar e enfim, para fazer tudo para voltar para home, por exemplo. E é bem interessante porque a gente tem o aproveitamento total da tela. Aqui no meu OnePlus 5T, apesar de eu gostar muito dele, a gente não tem o aproveitamento total, porque a gente perde aqui um pouco nessa parte de baixo. Então, infelizmente, a gente não tem isso nesse smartphone. Eu acho que por uma atualização ele pode sim implementar. Vamos ver se a OnePlus vai disponibilizar para os aparelhos mais antigos. Isso também. Mas a gente tem gestos semelhantes com o iPhone X e a gente consegue aproveitar a nossa tela inteira sem ter que usar botões virtuais. Isso eu gostei demais, porque é tudo o que eu queria. A gente tem vários smartphones vindo com notch, vindo com pouquíssimas bordas, mas acaba tendo perdendo os botões físicos, né? A gente perde os botões e acaba tendo que usar botão virtual, perdendo tela. Então, na prática, fica uma coisa pela outra. Mas essa implementação foi muito bem-vinda. Eu, pessoalmente, gostei muito mesmo. E agora, falando sobre o queridíssimo, aclamado ou odiado notch, sim, temos o notch no nosso OnePlus 6. E eu sei que os fãs agora ficam, meu Deus, OnePlus, OnePlus rainha, Apple nadinha, meu Deus, como é que pode? Sim, ele tem notch, você vai ter que engolir isso, querendo você ou não. Tem, lascou, não tem mais jeito. Mas, de qualquer forma, o interessante é perceber que ele é bem menor do que o do iPhone X, inclusive é quase que a metade do tamanho. E você pode escondê-lo, já que a gente tem uma tela AMOLED no nosso aparelho, no nosso OnePlus 6. A gente pode desligar os pixels da lateral e, assim, a gente fica com a borda toda inteiramente preta, assim como a gente tem no OnePlus 5T e nos aparelhos anteriores da Samsung, por exemplo, como o S8 e S9, né? Então, se você não gosta, fica aí a opção. E é interessante também falar, na verdade nem é tão interessante assim, que esses smartphones com notch Android estão vindo com a borda embaixo. Isso não faz tanto sentido, porque o iPhone tem notch, mas não tem borda embaixo e a gente aproveita a frontal inteira. De qualquer forma, o OnePlus 6 tem uma borda menor ainda do que a do OnePlus 5T, que já é pequena a bordinha aqui de baixo. Então, isso é interessante de se falar, ainda que não seja perfeito, porque a intenção é que viesse com notch e a gente tivesse aproveitamento total da parte de baixo, né? Fica aí a questão, fica aí dito, mas deixa a sua opinião aí para a gente conversar sobre isso, porque eu não sei se eu gosto ou não. O ideal era que fosse sem bordas mesmo, né? Em suas câmeras tivemos, sim, algumas mudanças bem interessantes. No OnePlus 5T a gente já tem um conjunto duplo e no OnePlus 6 da mesma forma. Mas é interessante perceber que a gente tem agora um sensor principal de 16 megapixels com abertura 1.7 e outro de 20 megapixels também com essa mesma abertura. Então, a gente pode, sim, ter um aproveitamento bem melhor da luz. E isso é interessante também, porque o nosso sensor no OnePlus 5T já é bem bacana para tirar fotos em baixa luz, não é o melhor do mundo, claro. Mas no OnePlus 6 a gente tem um sensor ainda melhor, com pixels 20% maiores, então a gente consegue captar ainda mais luz. Provavelmente teremos fotos incríveis em baixa luz, isso aí a gente vai testar, em breve o Dexomark também vai testar e a gente vê junto se isso realmente melhorou. É interessante também falar que agora a gente consegue filmar em 4K 60fps. Isso mesmo, o nosso OnePlus 5T não filma, mas a maioria dos novos tops de linha que estão lançando já permitem isso. E o nosso OnePlus 6 filmará em 4K 60fps. Também tem outra coisa interessante que agora tem um super slow motion. Em Full HD, filmando em 240fps e em HD 480fps. Então é bastante coisa, dá para fazer um slow motion bem interessante. E pelos exemplos que eu vi, realmente ficou bem interessante mesmo, bem bacana, funcionou muito bem lá. Mas claro que na propaganda eles vão colocar uma coisa incrível, né? Qual a marca que vai fazer uma coisa ruim na sua propaganda? Enfim, vamos ver quando chegar o teste e mostro tudo para vocês. E na sua frontal a gente não teve uma grande alteração. Continua sendo 16MP, abertura 2.0, mas a gente tem agora estabilização eletrônica. Isso mesmo. E por que eu estou ressaltando tanto a questão do ser eletrônica? Porque a estabilização eletrônica da câmera traseira do OnePlus era incrível, era absurda, parecia um gimbal. Então se eles conseguirem fazer isso parecido na câmera frontal, com certeza vai ficar muito bom, assim como já era na traseira. Então me empolgou sim. Vamos ver, a câmera frontal do OnePlus 5T já é ótima, já é uma câmera realmente que bate de frente até com os melhores top de linha. A frontal sim, a traseira nem tanto. Então a do OnePlus 6 me deixou muito entusiasmado para a gente ver se vai realmente ser melhor. Vamos ver. Tudo isso eu mostro para vocês muito em breve. Ah, e eles vão também disponibilizar muito em breve uma atualização para que você possa usar o modo retrato na câmera frontal. Isso mesmo, o OnePlus 5T e o OnePlus 5 já tinham no modo da câmera traseira, no modo retrato, mas na frontal não tinha. E aí a OnePlus já prometeu que muito em breve vai ser atualizado e ele vai receber o modo retrato também na frontal, o que é sensacional. Vamos ver se vai funcionar bem, porque a gente só tem uma câmera. Mas como o Google Pixel faz uma foto incrível só com software, vamos ver se a OnePlus também consegue fazer essa façanha. Agora vamos falar um pouco do que não mudou, que poderia ser melhor, poderia ter sido diferente. Ele continua sem ter uma entrada para cartão de memória, então você tem só um celular dual chip, não é gaveta híbrida, simplesmente aceita dois chips, não aceita cartão de memória de forma nenhuma. Comprou o de 64, é isso que você vai ter. Não mudou também que ele vai funcionar o 4G no Brasil normalmente. Já pesquisei as bandas, então fique tranquilo, pode comprar o seu que não vai ter problema nenhum. Vai funcionar normal no Brasil, tanto o chip 1 como o chip 2. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é sobre a bateria. A OnePlus poderia ter melhora da bateria, a gente não teve alteração nenhuma, continuamos tendo 3.300 mAh. O que eu acho pouco, porque os maiores tops de linhas estão vindo com baterias de 3.500, 4.000 mAh. E quanto mais bateria, melhor. Tudo bem que ele carrega absurdamente rápido, isso também não mudou. Teremos o carregador Dash Charge na caixa. Carrega muito rápido mesmo, é o melhor do mundo até hoje, que eu testei pelo menos. E realmente é interessante a gente perceber que carrega muito rápido. Mas poderia ter vindo uma bateria maior, seria muito bem-vindo e eu acho que todo mundo queria isso, né? Continuamos tendo também a entrada de fone de ouvido, isso mesmo. Eles manteram, graças a Deus, meu Deus, muito obrigado, OnePlus, você é incrível. E também temos ainda o desbloqueio facial, que é um dos mais rápidos do mundo. E eu queria só dizer pra vocês que sim, ele é mais rápido que o do iPhone X, eu tenho os dois aqui. Mas lembre-se que ele não é o melhor. Eu acho que é mais importante segurança do que exatamente desbloquear o smartphone em 0,0000001 milésimo, né? Então, enfim. Não funciona, por exemplo, em escuridão total, você não vai conseguir desbloquear. Essa é uma vantagem do iPhone X, que desbloqueia independente de qual luz você tiver. Porque é um verdadeiro sensor, né? Ele lança raios na sua cara e detecta a sua face. Então, sobre o que não mudou, é basicamente isso. Preço. Para finalizar, eu queria falar sobre essa questão. O OnePlus não subiu muito o preço, isso é uma coisa incrível. Muito obrigado, OnePlus. Com essa tendência do iPhone subindo, da Apple subindo os preços e a Samsung também, eu imaginei que a OnePlus fosse também subir um pouco o preço e deixar bem mais caro, aumentar ali pelo menos 100 dólares do preço de lançamento do 5T. Mas não, a gente teve uma subida bem pequenininha e isso é uma coisa muito interessante. E aí eu deixo a pergunta aqui para vocês. Será que esse smartphone aqui vale duas vezes esse aqui? Porque é praticamente isso que eles custam. Deixa aí nos comentários, porque realmente eu acho que não vale, tá? Tudo bem, esse aqui tem uma câmera bem melhor. Temos uma tela também incrível, uma tela praticamente sem bordas, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Mas será que ele vale duas vezes? Eu diria que não, mas eu quero muito saber a sua opinião. Beleza? Sobre o preço, vocês já viram aí na tela. Realmente são preços interessantes. Agora a gente tem uma versão de 256GB, então é bom pensar também que essa versão não está tão cara. Ou seja, para você comprar o 256GB desse smartphone, você vai pagar praticamente o dobro desse aqui para pegar o de 256GB. Então é bizarro pensar isso, eu queria realmente ver a opinião de vocês, porque na minha opinião não vale, mas eu queria ver se todo mundo concorda comigo. E aí, será que o OnePlus vai fazer sucesso? Será que vai ser mais um smartphone que vai vender demais? Eu sei que muita gente ama o OnePlus, eu mesmo gosto bastante e estou maluco para testar o OnePlus 6. Assim que ele chegar, eu trago o vídeo completo para vocês, o unboxing, o análise, enfim, é isso aí. Eu sou o Davi Alex, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo. Eu vou deixar aqui na descrição também alguns links de compra da pré-venda e se já estiver lançado na venda, se você estiver vendo esse vídeo um pouco mais na frente, sim, terá o link da GearBest, Banggood, enfim, já vendendo com algum cupom de desconto. Beleza? Então, não esqueça de se inscrever se você for novo, se você não for também, inscreva-se. Deixe o sininho ativado também, pelo amor de Deus, você quer receber os próximos vídeos? Deixe ativado. É isso aí, deixa o gostei, um abraço, até mais e tchau! 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 Tchau.